A gente muda de assunto agora para falar sobre contratações, sobre a Suzano, que tem realizado uma ação de recrutamento externa para a comunidade local. A iniciativa Você na Suzano atraiu aí um número grande de trabalhadores em busca de uma oportunidade de emprego no setor florestal. Acompanhe a reportagem. Com o cenário de crescente demanda de mão de obra no setor, Três Lagoas e região têm se consolidado como polo de oportunidades, especialmente nas áreas de operações florestais e industriais. E diante da quantidade de vagas de emprego, a Suzano, que mantém duas unidades operando em Três Lagoas, realizou nesta quarta-feira um processo de contratação. Para facilitar no processo de contratação, a Suzano tem ido até os bairros da cidade e realizado esses mutirões de contratação. Desta vez, o processo foi realizado aqui na Capela São Judas Tadeu. Os candidatos formaram fila para se cadastrarem em vagas como ajudante florestal, assistente de operações florestais, mecânico, operador de máquinas florestais e motorista de guindalto. Damião dos Santos está desempregado e foi até o local em busca de uma vaga de emprego. Então, fiquei sabendo através da internet, né, que a Suzano estava fechando, né? Então, eu vim em busca de uma vaga diária de regulação no Fivira, no Fivira de Prontíbal. Aí, vamos ver. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Esse tempo está desempregado? Está com oito meses. Oito meses já. Boa sorte. Obrigada, né? Gisele Cândida de Brita é autônoma e também participou do mutirão. Uma amiga minha rendou um motel e a gente, em comum acordo, começamos a trabalhar junto. Aí, ela devolveu vender e eu saí fora. Não tenho, assim, opção. O que Deus mandar para mim está bem aceito. Procurando qualquer emprego? Qualquer coisa, contanto que seja um trabalho honesto. O Felipe é motorista e já trabalhou na Suzano e agora desempregado, foi até o local na tentativa de ser recontratado. No momento, estou desempregado. Fiquei sabendo para um colega meu que trabalha na Suzano. Aí, eu já trabalhei também na Suzano, também, há um tempo atrás. Aí, tem sete meses que eu saí. Aí, eu estou tentando ir à vaga de motorista guindalto. Sônia Queiroz Oliveira é camareira e está empregada, mas está em busca de outra oportunidade. Não, atualmente, eu estou trabalhando, mas estou procurando uma coisa melhor, que ganhe mais, tenha benefícios. E você está à procura de qual vaga aqui? É, ajudante florestal. É trabalhar na área florestal agora? Sim. Mudar de ramo? Mudar de ramo um pouco. O que vale são os benefícios? O que vale são os benefícios, ganhar mais, né? Trabalhar, a gente tem que trabalhar, né? Mas que ganhe mais. Boa sorte para você. Obrigada. E a Suzano oferece benefícios, entre eles, a empresa destaca salário competitivo, vale alimentação, assistência médica e odontológica, convênios em farmácias, transporte e alimentação. Com o aumento de oportunidades de trabalho em Três Lagoas e região, o setor florestal segue impulsionando o mercado local e garantindo estabilidade para muitos. A Suzano promete novas edições do Você na Suzano para ampliar ainda mais o acesso a essas oportunidades.